Eu já excluí seu contato, parei de seguir no Instagram Tenta evitar pra não lembrar como era bom te ter aqui Te fazer sorrir, é uma agonia viver sem te sentir Não adianta nada se não sai do pensamento Por mais que eu tento te esquecer, lembro de cada momento Cada sorriso na mente, não foi uma perda de tempo Acabou tão de repente eu te querendo aqui perto Eu não me apego fácil, cê entendeu errado É que hoje em dia sentimento é complicado Eu não quero te magoar e nem sair prejudicado Quero ficar do seu lado acertando cada passo Tentando lembrar onde errei Sei que no começo sentimentos evitei Só dei tempo ao tempo, meu pensamento eu mudei E num momento só reconheci que me faz bem Eu já excluí seu contato, parei de seguir no Instagram Tenta evitar pra não lembrar como era bom te ter aqui Te fazer sorrir, é uma agonia viver sem te sentir Excluí seu contato, parei de seguir no Instagram Tenta evitar pra não lembrar como era bom te ter aqui Te fazer sorrir, é uma agonia viver sem te sentir Me desculpa meu bem, mas não amo mais ninguém Sentimento congelou com esse frio que vem Sabe que tinha amor, te amei como ninguém Mas pena que acabou, tô curtindo com as que vem Cancela o sentimento, cê sabe que não é fácil Na mente em cada momento faz me lembrar do passado Já te liguei no privado Só pra escutar sua voz Mas só de ouvir sua respiração O coração já se destrói Tentando viver sem te ter Mas brigando pra não mais sofrer O amor quando é verdadeiro O ego não afeta quem perde primeiro Sem dar golpe eu fui copiado Doutorado em amores errado A lei da vida fui prejudicado Toda vez que eu já excluí seu contato Parei de seguir no Instagram Tenta evitar pra não lembrar como era bom te ter aqui Te fazer sorrir É uma agonia viver sem te sentir Excluí seu contato Parei de seguir no Instagram Tenta evitar pra não lembrar como era bom te ter aqui Te fazer sorrir É uma agonia viver sem te sentir É Viva junto Ame intensamente Aproveita agora A vida é um sopro E nesse sopro Você pode ficar sem a pessoa que você mais ama